Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, na manhã desta terça-feira, o Projeto de Lei nº 33 de 2020, de autoria do senador Jorge Cajuru. O projeto vai agora à Comissão de Assuntos Sociais. Esse projeto obriga as empresas a proporcionar condições equitativas de desenvolvimento profissional, promoção e remuneração aos seus empregados, com e sem deficiência, sob pena de pagamento da diferença salarial, acrescida de indenização ao trabalhador discriminado, e multa, bem como determina a União que publique periodicamente lista das empresas que cumprem e das que descumprem a referida obrigação. O projeto ainda reforça sanções e pede transparência no cumprimento de cotas de contratação de trabalhadores reabilitados e com deficiência. Legenda Adriana Zanotto